Luan e Dorival, os campeões do forró Oh Mariana, diz que me ama Não vou te esquecer Você foi embora e nem me falou E tudo acabou O dia amanheceu tão lindo e tão de repente Você foi embora sem despedir da gente Mariana, eu te amo e lembro dos seus pais Que sempre já me dizia que você não volta mais Quando lembro de você, eu pensei desistir Oh Mariana, sua vida volta pra mim Oh Mariana, diz que me ama Não vou te esquecer Você foi embora e nem me falou E tudo acabou Oh Paixão do volume 3, hein Alô meu amigo Robson Lopes Do bom Jesus do toca jeans, hein Não deixa as marinhas, não fugir não, meu patrão O dia amanheceu tão lindo e tão de repente Você foi embora sem despedir da gente Mariana, eu te amo e lembro dos seus pais Mariana, eu te amo e lembro dos seus pais Que sempre já me dizia que você não volta mais Quando lembro de você, eu pensei desistir Oh Mariana, sua vida volta pra mim Oh Mariana, diz que me ama Não vou te esquecer Você foi embora e nem me falou E tudo acabou Oh Mariana, sua vida volta pra mim 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 Não vou te esquecer Você foi embora e nem me falou E tudo acabou O interfone toca Eu corro e abro a porta Ela me olha E logo arrependida Ela olhou pra mim E me fez sorrir Luan e Dorival Os campeões do forró Bora balançar, é? Mais sucesso no Vê de Luan e Dorival Os campeões do forró Brisa que vem, brisa que vai Alô, turmigo, produções, abraço, garoto Estou aqui sozinho pensando em você Já não aguento mais, eu quero te ver Mas o vaqueiro me falou pra mim não volta Porque você não vai me realizar Quando acorda cedo o interfone toca Eu corro e vou abrir a porta Mas o vaqueiro me falou pra mim não volta Mas não é possível É você que eu quero amar Simbora assim ó Todo mundo O interfone toca Eu corro e abro a porta Ela me olha E logo arrependida Ela rolou pra mim E me fez sorrir E me fez sorrir E esse é pra tocar em todos os paredos de sonho Abre o porta mais e deixa meu CD tocar, garoto Alô, meu amigo Antônio Lopes É a parecida de Goiânia Da Rádio Lopes Valeu sucesso, hein Estou aqui sozinho pensando em você Já não aguento mais, eu quero te ver Mas o vaqueiro me falou pra mim não volta Porque você não vai me realizar Quando acorda cedo o interfone toca Eu corro e vou abrir a porta Mas o vaqueiro me falou pra mim não volta Mas não é possível É você que eu quero amar Simbora assim ó Todo mundo O interfone toca Eu corro e abro a porta Ela me olha E logo arrependida Ela rolou pra mim E me fez sorrir O interfone toca Eu corro e abro a porta Ela me olha E logo arrependida Ela rolou pra mim E me fez sorrir E me fez sorrir Eu vou beber em casa Eu vou beber em casa Eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço Mas a culpa é sua É por causa Nutella que estou bebendo Eu compro meu garoto E já levo pra casa Eu toco meu botão E vou bater no pau Eu tô com ela do lado Eu tô bebendo Fica até de madrugada Lula e Toribá Os campeões do forró Alô meu amigo Nelton Machado Entre idade Goiás Da NF Composições Um abraço garoto Já paguei Tudo que estava devendo Bem nos bares estou bebendo Para não comprar fiado O povo estava só na anotação Meu nome ficava em vão Nos cadernos do boteco Eu já parei com isso de uma vez Hoje não sou mais freguês Já parei com esse treco Eu vou beber em casa Eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço Mas a culpa é sua É por causa dela Que estou bebendo Pica na rua Eu compro meu carote Já levo pra casa Eu toco meu rodão E vou bater no pau Com ela do meu lado Eu vou bebendo pica Até de madrugada E na guitarrinha pedra e rica Já paguei Já paguei Tudo que estava devendo Bem nos bares estou bebendo Para não comprar fiado Para não comprar fiado O povo estava só na anotação Meu nome ficava em vão Nos cadernos do boteco Eu já parei com isso de uma vez Hoje não sou mais freguês Já parei com esse treco Eu vou beber em casa Eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço Mas a culpa é sua É por causa dela Que estou bebendo Pica na rua Eu compro meu carote Já levo pra casa Eu toco meu rodão E vou bater no pau Com ela do meu lado Eu vou bebendo pica Até de madrugada Eu vou beber em casa Eu não bebo na rua Eu vou pagar o preço Mas a culpa é sua É por causa dela Que estou bebendo pica Na rua Eu compro meu carote Já levo pra casa Eu toco meu rodão E vou bater no pau Com ela do meu lado Eu estou bebendo pica Até de madrugada Luan e Torival Os campeões do forró Alô, Topinha, Raia, Topentins Escuta essa moda aí, meu parceiro E pega o caderno e copia O que eu não tenho Em casa Ai eu encontro em outros braços Até parece um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se agitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Tem alguém A me esperar Oh, 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 paixão Bora, Peter Rick Na guitarrinha, hein Chama essa guitarra O que eu não tenho Em casa Ai eu encontro em outros braços Até parece um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se agitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero carinho E você não tem pra dar Eu fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Estou indo embora Um abraço Eu fui buscar o que eu não tinha Lua e Dorival Os campeões do forró Oh, paixão Essa é boa demais, hein Lua e Dorival Vivo Bora, Lua Bora cantar Bora cantar Lua, Dorival Silva Ela me falou Que ia me ligar O celular não chama mais Eu não vou correr atrás Jamais A fonte conta um calço Eu estou arrependido Ela não me dava bola Pelo tempo da escola Não vou correr atrás Aí, garçom Traz uma cachaça Um copo de cerveja Hoje estou aqui sentado Nessa mesa Eu vou chorar por ela Por você Por você Aí, garçom Traz uma cachaça Um copo de cerveja Hoje estou aqui sentado Nessa mesa Eu vou chorar por ela Por você Por você Ela me falou Teria me ligar O celular não chama mais Eu não vou correr atrás Jamais A fonte conta um calço Eu estou arrependido Eu estou arrependido Ela não me dava bola Desde o tempo da escola Não vou correr atrás Aí, garçom Traz uma cachaça Um copo de cerveja Hoje estou aqui sentado Nessa mesa Eu vou chorar por ela Por você Por você Aí, garçom Traz uma cachaça Um copo de cerveja Hoje estou aqui sentado Nessa mesa Eu vou chorar por ela Por você Por você Eu 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 Amigo eu Parei meu carro na porta de um van Mas se a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora Só foi jogar a linha só fora Porque homem não chora Luan e Toribau Os campeões do porra Eu já vi homem chorando Mas nosso guitarrista gosta de chorar É verdade Luan Alô meu brother Maurício Avedo da Rádio Nação na baquela Abraço hein garoto Toca nóis aí Toca nóis aí Amigo pega essa cadeira e vamos conversar Essa mulher Essa mulher malandra Me traiu outra vez Só porque eu só vivia na porta de um bar Quero ir nos tomar uma pra poder descansar Quando eu cheguei em casa ela não tava lá Amigo eu Parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar Mas se a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora Só foi jogar a linha só fora Porque homem não chora Amigo eu Parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora Só foi jogar a linha só fora Porque homem não chora Amigo pega essa cadeira e vamos conversar Essa mulher malandra Essa mulher malandra Ela me faz chorar É por isso que eu vim aqui te consolar É pra você sair e desabafar É por isso que eu vim aqui te consolar É pra você sair e desabafar Amigo não foi assim como eu pensei Essa mulher malandra me traiu outra vez Só porque eu só vivia na porta de um bar Querendo tomar uma pra poder descansar Quando eu cheguei em casa ela não tava lá Amigo eu Parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora É lógico que eu não vou embora É lógico que eu não vou embora Só vou jogar a linha só fora Porque homem não chora Amigo eu Parei meu carro na porta de um bar Mas se a polícia chegar Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora É lógico que eu não vou embora Só vou jogar a linha só fora Porque homem não chora Luan e Dorival Os campeões do forró Tchê, 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 tchê Simbó, 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 simbó Simbó, simbó Arrô, paixão É só playmô, hein Oh, playmô Quando chego no salão Com violão na mão Tô chegando agitando Todo mundo no salão Todo mundo no salão Não para não Mas hoje vou falar pra tu E hoje vai agitar Quem tá chegando Quem tá chegando aí É o Josias Bora lá Todo mundo num salão Todo mundo no salão To sonido Não para de dançar O Zia tá dançando pra ir pra cá Do foninho toca tecraria O salão não tão O Zia tá só reclamando Mas de quem tá sabendo que ele tá agarrando A mulher do Paulo que não vai entrar A Paula está lá fora O Paulo está duro, tá caindo fora Até o segurança mudou ele fora Não quis viverá porque o Paulo é dora O Paulo está lá fora O Paulo está duro, tá caindo fora Até o segurança mudou ele fora Não quis viverá porque o Paulo é dora O Pé é bom demais, vem E pisa que vem Pisa que vai Quando chego no salão Com o violão na mão O salão não tão O Zia tá só reclamando Mas de quem tá sabendo que ele tá agarrando A mulher do Paulo que não vai entrar A Paula está lá fora O Paulo está duro, tá caindo fora Até o segurança mudou ele fora Não quis viverá porque o Paulo é dora A Paula está lá fora O Paulo está duro, tá caindo fora Até o segurança mudou ele fora Até o segurança mudou ele fora Não quis viverá porque o Paulo é dora Simbora, simbora E dos tegrados, vamos lá Oh, paixão Galera apaixonada e escuta essa pancada Luan e Dorival tá chegando na balada Galera tá dançando na mulherada Requebrando Teclado só bater no guitarra e tá solando Guitarra e tá tocando na mulherada Eu só gritando Pode crer, mano Que nós tamo agitando Teclado e tá solando na mulherada Eu só gritando Arroz, teclado, mano Tamo chegando Luan e Dorival Os campeões do Borró E dos tegrados, Luan E da guitarra, Peter Rique Galera apaixonada e escuta essa pancada Luan e Dorival tá chegando na balada Galera tá dançando na mulherada Requebrando Teclado só bater no guitarra e tá solando Galera apaixonada e escuta essa pancada Luan e Dorival tá chegando na balada Galera tá dançando na mulherada Requebrando Teclado só bater no guitarra e tá solando Quem tá e tá tocando na mulherada Eu só gritando Pode crer, mano Que nós tamo agitando Teclado e tá solando na mulherada Eu só gritando Arroz, teclado, mano Tamo chegando Quem tá e tá tocando na mulherada Eu só gritando Pode crer, mano Que nós tamo agitando Teclado e tá solando na mulherada Eu só gritando Arroz, teclado, mano Tamo chegando Luan e Torival, os campeões do forró Oh, paixão, hein? Falando de amor, hein? Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor Que tenho aqui me falar Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me disser que se apaixonou por alguém É esse dia aqui Justamente esse dia Eu não quero que aconteça E nossa amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aqui É esse dia aqui Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Que nossa amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Eu só quero te amar E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo A saudade de Guimarães É do tempo de criança Quando ligava a TV Não existia você Você tirou de mim Toda minha infância Porque estou arrependido Porque não sou mais criança Ô Brasil, ela tá chegando aí É desse jeito, hein Luan e Torival Os campeões do horror Quando era criança Não era assim Tudo que eu mais queria Era se divertir Ligar a TV E se impressionar Com os desenhos que passavam lá Quem não fazia eu chorar Hoje estou adolescente Estou arrependido Você só quis acabar comigo Hoje estou arrependido Comigo é seu A saudade que mata É do tempo de criança Quando ligava a TV Não existia você Você tirou de mim Toda minha infância Hoje estou arrependido Porque não sou mais criança Você tirou de mim Toda minha infância Hoje estou arrependido Porque não sou mais criança Quando era criança Não era assim Tudo que eu mais queria Era se divertir Ligar a TV E se impressionar Com os desenhos que passavam lá Quem não fazia eu chorar Hoje estou adolescente Estou arrependido Você só quis acabar comigo E hoje estou arrependido Comigo é seu A saudade que mata É do tempo de criança Quando ligava a TV Não existia você Você tirou de mim Toda minha infância Hoje estou arrependido Porque não sou mais criança Você tirou de mim Toda minha infância Hoje estou arrependido Porque não sou mais criança Lua e Torival Os campeões do forró Pisa que vem Pisa que vai Arrô Eu sou caminhoneiro Sou caminhoneiro Gosto muito de dinheiro Gosto de viajar E também de trabalhar Gosto de farrear Caminar no caminhão Arrumei uma namorada Que é lá do Maranhão Olha que eu sou caminhoneiro Gosto muito de dinheiro Gosto de viajar E também de trabalhar Gosto de farrear Caminar no caminhão Arrumei uma namorada Que é lá do Maranhão Caminhoneiro não, é mole não, fica na gabina do caminhão Quando entra na gabina, preste muito atenção Que ele vai ligar o rádio e tocar o campeão E toma o isque, o portato e até o Red Bull Caminhoneiro senta muito e não é pra qualquer um Quando chego na cidade, gosto de arrancar dinheiro Eu sou caminhoneiro e rostro do tempo inteiro Simbora, simbora Tá achando que é rostro, é polvim Sou caminhoneiro, gosto muito de dinheiro Gosto de viajar e também trabalhar Gosto de parriar, caminar no caminhão Arrumei uma namorada que é lá do Maranhão Olha que eu sou caminhoneiro, gosto muito de dinheiro Gosto de viajar e também trabalhar Gosto de parriar, caminar no caminhão Arrumei uma namorada que é lá do Maranhão Caminhoneiro não, é mole não, fica na gabina do caminhão Quando entra na gabina, preste muito atenção Que ele vai ligar o rádio e tocar o campeão E toma o isque, o portato e até o Red Bull Caminhoneiro senta muito e não é pra qualquer um Quando chego na cidade, gosto de arrancar dinheiro Eu sou caminhoneiro e rostro do tempo inteiro E toma o isque, o portato e até o Red Bull Caminhoneiro senta muito e não é pra qualquer um Quando chego na cidade, gosto de arrancar dinheiro Eu sou caminhoneiro e hoje tento o tempo inteiro O que eu sou caminhoneiro é o que eu sou caminhoneiro? O que eu sou caminhoneiro? A noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia, teu amor vem me ver Tem a ver com o mar, como o ar, seu lar É o amor que me incendeia Vou sair de mim, tão leve como o ar E agradar minha sereia E se ela me chamar, e quiser me amar Eu vou, eu vou Segue em manjar, tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia, eu amo vem me ver E pra cantar com nós, eu quero convidar Carlinhos Alves, o Ferinha Simbora Ferinha O prazer é todo meu Luan e Dorival, os campeões Vou amar demais, quero estar em paz Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Segue em manjar, eu vou, eu vou Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia, a noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver Ai papai, eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol Simbora! Ai papai, eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol Vem do sol Valeu Luan e Dorival, sucesso, aquele abraço pra você Valeu Carlinhos Alves, esse cara é ferinha, hein Luan e Dorival, os campeões do forró Luan, vamos mandar um alô especial pro compositor dessa música O nosso amigo Jesus dos Teclados Escreve-se a nome no vidro do carro Passa o tempo todo sem ano Acordado E você não vê O meu quadro da roupa tem a foto sua Fica imaginando você toda nua Só eu e você Fica aqui sofrendo, se chama o dono Fica amanhecido como um cão sem dono Só falta você Fica amanhecido como um cão sem dono Fica amanhecido como um cão sem dono Fica amanhecida Fica amanhecido como um cão sem dono Escreve seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sem ano acordado E você não vê O meu guarda-roupa tem a foto sua Fica imaginando você toda nua Só eu e você Fica aqui sofrendo um triste amor dono Fica amanhecido como um cão sem dono Só falta você Sem você não tem alegria Mesmo então não perde a noite do dia A dona é você Mas você não percebe Vou fingir que não vê Estou a falta da pele Não nasci pra sofrer Se você me perdoa, Isabela perdoa, Isabela perdoa Vamos viver numa boi, Isabela na boi, Isabela na boa Se você ama, perdoe, Isabela perdoa, Isabela perdoa Vamos viver numa boi, Isabela na boa Uma boa Luan e Torival, os campeões do forró Alô galera apaixonada, mais um aí hein Manda abração aí pra galera da Santa Rosa, galera do Matão Tança e balança Busquei o brilho do seu olhar e não encontrei Te procurei em ruas e praças, sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Sozinho eu fiquei Será onde ela anda, o que está Tem quem pensará Tem quem pensará Toda noite eu saio à procura Pra te encontrar Avanço o vermelho do transtum Torvente em teu olhar Onde estará? Onde estará? Será onde ela anda, o que está Tem quem pensará Tem quem pensará Será onde ela anda, o que está Tem quem pensará 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 Você partiu, com meu coração e foi embora Vem dizendo agora, chora, mas eu não vou chorar Com você, eu vou beber, vou cantar, vou chorar Hoje eu durmo na porta de um bar Eu sou cachorro, pode falar Hoje eu cheguei, bati na porta Ela não abriu, meu coração por dentro feriu Com aquele jeito, ela me olhou, pegou as coisas E foi embora, vem dizendo agora, chora Porque disse que homem não chora Ela me olhou, pegou as coisas E foi embora, vem dizendo agora, chora Porque disse que homem não chora Você partiu, com meu coração e foi embora Vem dizendo agora, chora, mas eu não vou chorar Com você, eu vou beber, vou cantar, vou chorar Hoje eu durmo na porta de um bar Eu sou cachorro, pode falar E agora pra cantar com a gente Eu quero convidar nossos amigos Oskalungas.com, hein? Chega pra cá, garotos Deixa com a gente, Luiz Orval Estamos chegando, parceiros Hoje eu cheguei, bati na porta Ela não abriu, meu coração por dentro feriu Com aquele jeito, ela me olhou, pegou as coisas E foi embora, vem dizendo agora, chora Porque dizem que homem não chora Ela me olhou, pegou as coisas E foi embora, vem dizendo agora, chora Porque dizem que homem não chora Você partiu, com meu coração e foi embora Vem dizendo agora, chora, mas eu não vou chorar Por você, eu vou beber, vou cantar, vou chorar Hoje eu durmo na porta de um bar E eu sou cachorro, pode falar Valeu, Skalungas.com Tamo junto, hein? Nessa jornada, hein? Valeu, nossos amigos Luan e Dorival Tamo junto, hein? E o responsável pela nossa gravação Serginho Diretamente de Goiânia, Goiás Aquele abraço, garoto Eu vou beber as coisas Eu quero é perder a minha timidez Eu quero é beber tudo de uma vez Nesse boteco eu sou fregui Luan e Dorival Os campeões do forró Rapaz, é só beber um pouquinho Que eu já tô achando que eu tô rico, hein? Já tá pegando mal Quando eu acordo cedo Minhas pernas copiam Sozinho fico com medo Será que meu fim está? O povo estão falando Você vai desmaiar Só que não tô nem aí Olha em mim que eu vou pagar Já tô ficando rico É só eu embriagar Eu vou beber a todas Eu quero é perder a minha timidez Eu quero é beber tudo de uma vez Nesse boteco eu sou fregui Eu vou beber a todas Eu quero é perder a minha timidez Eu quero é beber tudo de uma vez Nesse boteco eu sou fregui Alô, meu amigo Rosemite Copia, meu filho, copia Não me acordo cedo Minhas pernas copiam Sozinho fico com medo Será que meu fim está? O povo estão falando Você vai desmaiar Só que não tô nem aí Olha em mim que eu vou pagar Já tô ficando rico É só eu embriagar Eu vou beber a todas Eu quero é perder a minha timidez Eu quero é beber tudo de uma vez Nesse boteco eu sou fregui Eu vou beber a todas Eu quero é perder a minha timidez Eu quero é beber tudo de uma vez Nesse boteco eu sou fregui Eu vou beber a todas Eu quero é perder a minha intimidez Eu quero é beber toda de uma vez Nesse boteco eu sou freguês Eu vou beber a todas Eu quero é perder a minha intimidez Eu quero é beber toda de uma vez Nesse boteco eu sou freguês Luan e Chorimar, os campeões do forró Alô meu brother, e eu ramairo Ei, ai, só cantinho, escuta essa aí, ó E eu estou aqui no bar Tomando uma cerveja Estou aqui sozinho Vem logo minha princesa Fica do meu lado, aqui na minha mesa Se eu estou te convidando Pode confiar Vem logo minha princesa Hoje eu vou te deixar Toda é por conta minha, tudo eu vou pagar Vem aqui no celular Tô pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar Pra vintar uma cerveja Comigo na minha mesa Peguei meu celular Só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar Pra vintar uma cerveja Comigo na minha mesa Te quero mandar um abraço especial Pra minha mãe Maria Aparecida E eu estou aqui no bar Tomando uma cerveja Estou aqui sozinho Vem logo minha princesa Fica do meu lado, aqui na minha mesa Se eu estou te convidando Pode confiar Vem logo minha princesa Hoje eu vou te deixar Toda é por conta minha, tudo eu vou pagar Peguei meu celular Peguei meu celular Só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar Pra vintar uma cerveja Comigo na minha mesa Peguei meu celular Só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar Pra vintar uma cerveja Comigo na minha mesa Peguei meu celular Só pra te ligar Minha princesa Peguei pra te chamar Pra vintar uma cerveja Comigo na minha mesa Eu vou beber Você acreditou em ponto de fata Você casou com uma pessoa errada Eu te deixei apaixonada E aí garçom Traz cerveja gelada Não dormi de madrugada Estou Apaixonado Estou Abandonado Luan e Torval Os campeões do pop-up Conta sua história Fala do passado Na minha memória Estava sem ir embora Agora estou chocado Me deixou apaixonado E eu estou aqui E não consigo mais dormir Eu vou beber Você acreditou em ponto de fata Você casou com uma pessoa errada Eu te deixei Eu te deixei apaixonada E aí garçom Traz cerveja gelada Não dormi de madrugada Estou Apaixonado Estou 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 Abandonado E pra cantar com nós Eu quero convidar O chonado do forró Arrô E aí Lula e Val Deixa com a gente Deixa com a gente E vem comigo assim ó Conta sua história Fala do passado Na minha memória Está você indo embora Agora estou Agora estou chocado Me deixou apaixonado E eu estou E eu estou aqui E não consigo mais dormir Eu vou beber Você acredita em pontos de fata Você casou com uma pessoa errada Eu te deixei apaixonada E aí garçom Traz cerveja gelada Não dormi de madrugada Eu estou Apaixonado Eu estou Abandonado Foi um prazer Cantar com nossos amigos No Oi Dorival Sucesso pra vocês garotos Luan e Dorival E os campeões do forró Você sobe até que quando termina com ele Você só me procura quando está com raiva dele Você disse que nunca mais quer ver a cara dele Se ele aparecer de novo é problema dele É só ele telefonar Eu ganho fé na bunda Vocês terminam no domingo E voltam na segunda A mesma mão que me apalva A mão que me abunda A água que me mata A água que me mata A sede A água que me inunda Isso vai ter que eu ser E vai ser agora Não quero confusão No meu coração Saiba que volta Isso vai ter que eu ser E vai ser agora Prazer por prazer Não quero nem saber Estou caindo fora É só ele telefonar Eu ganho fé na bunda Eu ganho fé na bunda Vocês terminam no domingo E voltam na segunda A mesma mão que me apalva A mão que me abunda A água que me mata Seja água e menina Isso vai ter que eu sei E vai ser agora Não quero confusão No meu coração Saiba de volta Isso vai ter que eu sei E vai ser agora Prazer por prazer Não quero nem saber Estou caindo fora Pois você que quis assim Vou sair da sua vida Foi você que escolheu E disse que tá decidida E não quer saber de mim Me arranjou outro amor Ainda bem que me avisou Se você não me queria Porque todos esses dias Você mente me usou Mas se um dia A saudade me apertar Pode ir voltando O que eu estarei Antes verão Alô, Joel do Barçantes Essa é pra você, garoto Luano e Donival Os campeões do forró Foi você que quis assim Vou sair da sua vida Foi você que escolheu E disse que tá decidida E não quer saber de mim Que me arranjou outro amor Ainda bem que me avisou Se você não me queria Porque todos esses dias Você mente me usou Mas se um dia A saudade me apertar Pode ir voltando Que eu estarei A desesperar Mas se um dia A saudade se apertar Pode ir voltando Que eu estarei A desesperar Música 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 Luan e Toribá, os campeões do forró Estou de coração feliz, já não sei mais quem sou eu O seu amor faz tanta falta e a saudade me bateu Estou muito e estou jogando, eu já sou o outro meu O meu sorriso foi embora, já tentando encontrar você Volta pra mim, vem eu ver de perto a minha vida Eu já não sei, o que fazer de novo eu tiro a comida Vem me ajudar, cicatrizar de vez essa ferida Volta pra mim, vem eu ver de perto a minha vida Estou de coração feliz, já não sei mais quem sou eu O seu amor faz tanta falta e a saudade me bateu Estou muito e estou jogando, eu já sou o outro meu O meu sorriso foi embora, já tentando encontrar você Volta pra mim, vem eu ver de perto a minha vida Eu já não sei, o que fazer de novo eu tiro a comida Eu já não sei, o que fazer de novo eu tiro a comida Volta pra mim, vem eu ver de perto a minha vida Música 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 Ela foi embora, eu não voltou, ela foi, 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 ela foi Faz, faz de conta que não me quer mais Você foi embora e não voltou mais O seu amor já não me satisfaz Então faz, faz de conta que não me quer mais Você foi embora e não ligo mais O telefone já não chama mais Luan e Torival, os campeões do forró Olha só um apaixonado que sofre bastante Eu daria minha vida pelo beijo seu Negri o som do carro e passo por um lugar marcante Lembrando dos lindos momentos que a gente vive Quando você está tão longe machuca por dentro Lembrando do seu postulito e do seu adeus Com a cerveja na mão e você na memória Vou voltar pra casa agora já amareci Meu Deus, tira ela do meu pensamento Beba a noite inteira e penso Mas ela não quer sair Gasfone, dois cachorros e cerveja Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Quando você está tão longe machuca por dentro Lembrando do seu postulito e do seu adeus Com a cerveja na mão e você na memória Vou voltar pra casa agora já amareci Meu Deus, tira ela do meu pensamento Beba a noite inteira e penso Beba a noite inteira e penso Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Meu Deus, tira ela do meu pensamento Beba a noite inteira e penso Mas ela não quer sair Gasfone, dois cachorros e cerveja Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Luan e Toribá Os campeões do forró As vezes é preciso esquecer o que passou As vezes é preciso seguir por outra estrada Alguém que a gente ama tanto Vai embora E a gente chora A gente chora Alguém que a gente ama tanto Vai embora E a gente chora A gente chora Chora de saudade Chora de amor E tudo fica triste Depois que tudo acabou Chora de paixão Chora todo dia Quando o amor se acaba Foge a alegria As vezes é preciso esquecer o que passou As vezes é preciso esquecer o que passou As vezes é preciso seguir por outra estrada Alguém que a gente ama tanto vai embora E a gente chora E a gente chora A gente chora Alguém que a gente ama tanto vai embora E a gente chora E a gente chora A gente chora Chora de saudade Chora de amor E tudo fica triste Depois que tudo acabou Chora de paixão Chora todo dia Quando o amor se acaba Foge a alegria Música 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 Alô Sandrinho do DS Estúdio Alô Dori Show Esse é moral hein Luan e Torival Os campeões do forró Música Quando a solidão aberta A gente espera Estou saindo de São Paulo A encontro dela Estou aqui na rodovia Louco de paixão Como a goleia Meu coração na mão Eu sei que ela me espera Vem no Brasil Eu vou te procurar Se eu te procuro E você não está Eu vou pra Goiânia Preciso te encontrar Alô Goiânia Estou chegando por aqui A encontro da minha linda Goiânia E mora aqui Alô Goiânia Por daqui eu não saio mais Fizei no chão Olhando pra São Paulo Eu não volto mais Quando a solidão aberta A gente já é Estou saindo de São Paulo A encontro dela Estou aqui na rodovia Louco de paixão Como a goleia Meu coração na mão Eu sei que ela me espera Vem no Brasil Eu vou te procurar Se eu te procuro E você não está Eu vou pra Goiânia Preciso te encontrar Alô Goiânia Estou chegando por aqui A encontro da minha linda Goiânia E mora aqui Alô Goiânia Ou daqui eu não saio mais Fizei no chão Olhando pra São Paulo Eu não volto mais Me olhando pro mar Eu grito em seu nome Grito em seu nome Grito em seu nome Viviane E olhando pro mar Eu grito em seu nome Grito em seu nome Viviane Luan e Tôrica Os campeões do mar A você é um sinal vermelho Pra te encontrar Traz um excesso de amor No meu coração Viviane Eu te amo Quero te amar Confesso que já mudei Quero seu perdão No alto é fim de fumar Fico e imagina O seu corpo brasilhado Solta amanhã Cinco horas da manhã Já estou a voltar Eu sou um louco apaixonado E eu sou seu fã E olhando pro mar Eu grito em seu nome Grito em seu nome Viviane E olhando pro mar Eu grito em seu nome Grito em seu nome Viviane A você é um sinal vermelho Pra te encontrar Traz um excesso de amor No meu coração No meu coração Viviane Eu te amo Quero te amar Confesso que já mudei Quero seu perdão No alto é fim de fumar Fico imaginando O seu corpo brasilhado O seu corpo brasilhado Solta amanhã Cinco horas da manhã Já estou a voltar Eu sou um louco apaixonado E eu sou seu fã E olhando pro mar Eu grito em seu nome Grito em seu nome Viviane E olhando pro mar Eu grito em seu nome Grito em seu nome Viviane Luan e Torival Os Campeões do Morro Os Campeões do Morro Os Campeões do Morro Hoje eu tô daquele tipo Querendo beber Hoje eu vou sair pra rua Eu não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Vou inventar uma viagem Pra ficar com ela Estou morrendo de saudade Querendo te ver Não desliga o celular É pra não dar na cara Sei que vão saber Que eu estou na paz Se ela me ligar Eu não posso atender Vou ligar pra em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde A chuva desabou Liga lá em casa Contra um stop E fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo Meu carro quebrou Comunant với vocês Eu não sei Que estou na paz Ou vai Eu não sei 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 Teofo Eu não sei Eu não sei Eu não sei Ou eu não sei Hoje eu não tenho ordens pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua, eu não sei pra onde ir Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Estou morrendo de saudade, querendo te ver Quando eu ligo o celular, é pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na paz Se ela me ligar, eu não posso atender Vou ligar lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, conta um stop e fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo, meu carro quebrou Vou ligar lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Liga lá em casa, conta um stop e fala uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Estou de fogo, meu carro quebrou Fala que não proval Mais uma noitecla. 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 Mais uma noitecla.